Opa, vamos lá, é... Só um instantinho, vem aqui, chega mais perto Mais perto um pouquinho Aí, aí, aí tá bom Que brisa foi essa? Simplesmente Summertime Render Acaba de me deixar Bugadão Eu sou muito louco E aí galera do canal do Mando de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje, pra mais um episódio de Summertime Render Eu pensei que eu não ia trazer esse vídeo, mas Eu fiquei tão brisado Quando eu assisti que eu fiquei, eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa, então eu resolvi vir aqui Conversar junto com vocês pra gente trocar Uma ideia sobre esse anime, mano, porque Cara, esse episódio foi muito legal E fala aí se você também não tá achando tudo muito brisa Gente, tá misturando uns negócios Nada a ver, assim, tipo Você não sabe se é Deus, se é ficção científica Você não sabe se é volta no tempo Tá misturando tudo ao mesmo tempo Tá parecendo realmente um pedaço de ReZero Só que em outro mundo E bom, vamos lá gente, o episódio vai começar com aquela mulher A mulher lá de roxo, vai ser revelado pra gente O nome dela nesse episódio Segundo o que ela diz Ela se chama Nagumo Hionosuke E pra quem não se lembra Essa é a mesma autora ou autor Do livro O Homem no Pântano Que o Shinpei tava lendo lá no começo do anime Então isso começa a ficar meio misterioso Bom, ela acaba salvando o Shinpei Só que aí nesse momento Percebam o que acontece com a sombra A sombra simplesmente some de cima do Shinpei E a gente começa a entender que a sombra Ela não é exatamente um corpo humano Coincidência? Acho que não! Porque ela vai atacar pela sombra mesmo Ela é uma sombra no chão Que vai chegando lá perto da mulher Só que a mulher consegue prever o movimento ali da Miu E acaba matando a sombra com apenas ó Um tiro em cima da sombra Então o segredo seria atingir a sombra Ou teria uma arma específica para matar a sombra Acredito que seja a junção dos dois Bom, essa Nagumo é uma mulher linda demais, né gente? Eu já tô todo gado dela igual o da Ushio, véi E ela vai cuidar do Shinpei E vai explicar mais ou menos como a gente identifica Quando é um humano e quando é uma sombra Legal ela explicar isso porque eu já tava naquela curiosidade Como que a gente vai identificar? E bom, a gente identifica pela sombra que fica no chão É um formato diferente do corpo humano Então é só prestar atenção ali nos seus pezinhos e tudo E como essas sombras não gostam de ser pisadas Ou seja, se você toca na sombra É como tocar-se realmente no corpo real daquele ser A gente começa a compreender um pouquinho da fraqueza da sombra Mas a gente sabe que a sombra não fica só naquela sombrinha Como também ela pode atingir o estado humano ali Uma carne humana Pra poder atacar as outras pessoas Assim como carregar armas provavelmente De quando ela matou X ou X personagem Então eu acho que quando ela copia Ela copia a pessoa do jeito que a pessoa tava Se a pessoa tava com uma arma na mão Ou tinha alguma coisa na mão e tudo Ela vai copiar daquele jeito Todos os dados da pessoa Assim como também vai copiar as coisas que ela tinha na mão Sendo uma luva, sendo o que for E bom, é nesse momento que uma sombra acaba apadrecendo Ela se joga em cima do chimpei ali Pra eles se esconderem Porque tem uma sombra subindo lá naquele local E eles não podem subir lá Porque lá as outras sombras estão devorando geral E aí ela fica bem próxima ali do chimpei E mano, ela é muito gata, mano Eu ficaria todo vermelhinho E quem tá subindo é a Ushio E a partir dessa parte a gente percebe Que a Ushio tava correndo ali Mas ela não tava correndo como uma sombra Que queria ir pra lá Na verdade ela queria ir pra lá Apenas para salvar a Miu E o restante do pessoal Porque assim, o chimpei tá acreditando Que a Hyunosuke, ela consegue ali Salvar as pessoas, matar as sombras, não sei o que Então vamos resolver a parada Aí quando ele sobe, tá cheio de sangue A Tokiko, né? Tokiko, acho que é o nome assim Ela fala uma frase estranha dizendo Não foi por isso que eu sujei minhas mãos Como assim, filha? Você fez merda aí? Você fez alguma bosta aí no meio do caminho? Porque parece que o pai do Sou Que é um dos médicos ali Tá totalmente interligado com as sombras Pelo menos foi isso que deu a entender Mais pra frente no episódio Ou então ele já é uma sombra mesmo Mas é estranho porque ela acabou de morrer a Tokiko Então, o que ela tava sujando as mãos? Com o que ela tava sujando as mãos? Eu achei esse comentário um tanto quanto estranho Não sei se a tradução tava certa ou tava errada Mas foi estranho De toda forma, ela levou um furão ali na cabeça de uma sombra O chimpei ficou todo assustado Tá todo mundo ali morto Um bando de cadáver ali E o Sou ainda acabou salvando a Miu Tipo, ele tá lá protegendo a Miu lá E a Miu Ai meu Deus, tô chorando E aí a gente percebe outra fraqueza das sombras Quando elas copiam os dados das pessoas A gente pode ver que elas não só copiam os dados Mas como também um pouquinho da personalidade Então, a gente vê que a sombra, ela cria uma certa raiva Que o Sou com certeza ele tem no coração dele Porque a Miu gosta do chimpei Então, como ela gosta do chimpei Ele tem aquela raiva tipo Pô, mano, você só fala do chim, mano Esquece esse cara, velho Eu sou o cara pra você Pelo menos foi essa a interpretação que eu dei pra esse momento Outra coisa é que as sombras utilizam a luz Pra devorar os dados humanos E pra comer o corpo humano completo Pra ter o gosto da comida E continuar sobrevivendo Elas precisam ali comer os humanos Tá parecendo um pouquinho de zumbi o bagulho, né? E essa Nagumo sabe de muita coisa, né? Porque ela explica isso tudo aí pro chimpei Como identificar uma sombra Por que eles comem Qual o objetivo maior? Ela não sabe Mas ela sabe que ela tem que matar as sombras E quanto mais ela mata, mais surge Então ela tá estranhando Tudo que tá acontecendo até o momento Ela tem uma irmã E essa irmã Eu acho que seja a autora real daquele livro O Homem do Pântano Talvez o nome dela não seja Nagumo Hionosuke Acho que deve ser, tipo O nome da irmã dela Que ela tomou pra si Pra poder matar as sombras Porque em um certo momento Ela dá uma hesitada E me deu isso a entender E como tocou o nome da irmã Eu achei que deve ter alguma coisa ligada De toda forma, parece que ela tem um poderzinho De prever o futuro Por breve momento Ou pelo menos de saber o que vai acontecer Ou de enxergar melhor as coisas Porque ela percebe Quando os tiros estão vindo na cara dela Porque uma sombra foi lá E falou assim Não, agora eu vou te matar Fia, porque você tá aqui atrapalhando, né? Tá usando um poderzinho que não é teu? E aí a sombra vai lá Cria um bagulho dela Porque a sombra dela já foi roubada Tempos atrás Criando essa sombra Atira nela Ela consegue desviar Pra não morrer Mas fica muito ferida no chão E aí então que a sombra Pega o chimpei Traz pra perto Olha os olhinhos dele ali E fala assim Nossa, esse é o olhinho de mamãe Alguém roubou o olhinho de mamãe Como que foi parar em você? E parece que a Ushio Quando salvou a menininha Lutou contra essa mãe Talvez Ou chegou em algum estágio Perto dessa mãe E aí ela roubou o olho da mãe E trouxe pro chimpei Que brisa, né? Uma pessoa que foi um erro na Matrix Porque a Ushio Com certeza é uma sombra Erro na Matrix A gente viu isso nesse episódio Como ela vai contra as outras sombras Contra a vontade das outras sombras Que alimentam o pai das sombras Que depois entrega tudo pra mamãe E mamãe come todo mundo E bom, qual o único jeito de vencer esse herói Que vai ser o chimpei? Porque da mesma forma o Subaru Ele volta em pontos de salvamento Através do tempo Só que parece não ter uma correlação Com o que ele faz Mas sim com o que Conforme ele vai usando Mais próximo ele vai chegando Dos três dias que chegam Perto ali do momento Onde toda a ilha é devorada Então qual o único jeito de deter isso? Não deixar o chimpei morrer Então os caras pegam e falam assim Não, é só não deixar você morrer, filho Então eles deixam lá o chimpei vivo Pra que eles atinjam esse objetivo Finalmente vilões que pensam direito E aí o chimpei Quando ele tá lá no chão Não sei o que Ele vai tentar salvar a mil Pelo menos tocar na mão dela Mas eu queria entender Qual era o sentido dele Tocar na mão dela Não ia adiantar nada Ele tava lá A sombra poderia matar A qualquer momento Tanto que mata mil, né? Aí ele fica todo desesperado Eu falei, mano Mas não tinha sentido nem comer Se você tentar segurar na mãozinha dela A Ushio fica revoltada E aí as sombras começam A devorar toda a ilha Nesse momento aparece A mamãezona lá E a mamãezona não tem Um pedaço do olho mesmo, né? Não tem um pedaço do olho azul Mas tem um pedaço vermelho Muito doidona Comendo tudo Sem objetivo nenhum A gente não sabe o porquê E aí então Que o Shinpei fala assim, ó Nagumo Faz o seguinte Atire em mim Me mata que eu volto no dia 22, velho Eu posso voltar no tempo A gente pode se salvar aqui Não sei o quê E aí a sombra vai falar assim Não, eu vou matar essa mulher Antes que ele consiga sobreviver, né? Porque ele não pode matar o Shinpei Então já é um ponto negativo Pra sombras Eles não podem matar o Shinpei Mas eles podem matar A Nagumo Que matando ela O Shinpei não consegue morrer Embora ele podia Morder a própria língua Igual o Subaru, né? Mas aí, bom A sombra vai atacar Só que aí Alguém sai de uma sombra Que foi a Ushio Que ela é o erro Na Matrix do negócio todo Ela consegue sair Dar um soco no bichão Impede o bichão de atacar E é então Que o Shinpei consegue voltar no tempo Porque a Nagumo foi lá E ó Bimbar o Nicolau Meteu o tirão dele E detalhe que o nome dele É muito importante E ele é muito importante Por algum motivo Até porque Depois que a Hyunosuke Descobre que aquele É a Jiro Shinpei Ela fala Ó Fala o teu nome pra mim Que eu vou te salvar Então aquilo tem uma conexão Com o que? Ele é alguém importante Ela sabe que ele é alguém importante Por algum motivo Que ela descobriu Junto com a irmã dela Sei lá E é com ele Que eles vão resolver Toda essa tramóia Que tá acontecendo aí E aí nesse momento O Shinpei pega, né? Tipo Ele morre No que ele morre Ele fica meio que no pós-vida Vendo tudo que aconteceu Ele chega até a cruzar Olhos com a mamãe lá A mamãe das sombras Parece que ela enxergou ele Então Se ela enxergou aquele espectro Talvez ela também Consiga se planejar Pra essa volta no tempo Acredito eu Porque esse olho Pelo que a sombra diz Controla o tempo É possível que você controle o tempo Mas controle como? Só voltando? Eu acho que tem mais poderzinho aí Do negócio de tempo De voltar no tempo Voltar no tempo certo Mas tem um certo limite Pelo menos é o que a Ushio falou E aí ele consegue voltar no tempo Tá quase gorfando tudo Anota tudo o que aconteceu Entende mais ou menos Como funciona a parada Que ele tá aos poucos Avançando no tempo Conforme o checkpoint Vai sendo dado Não tem nada Que faz com que Esse checkpoint ocorra Ele apenas ocorre Então o que nos dá É entender que Cada vez que ele usar O checkpoint Vai passar um tempo à frente Quanto é esse tempo? Cinco minutos? Vinte minutos? Não sei Mas deve ser um Tipo um negócio desse E claro Pra terminar de uma forma Ainda mais impressionante Do nada A Ushio tá lá No meio da praia Saindo Chorando E falando Voltei Aí eu fiquei Tá, ela voltou Não tô entendendo Mãe Ana Mentira, tô entendendo sim Eu acho que Como ela é uma sombra Que teve um erro Na Matrix Ela conseguiu voltar Pra ajudar o Shinpei Agora só falta Meio que ter a explicação Do porquê ela pode voltar Porquê ela é um erro Na Matrix Porquê ela deu o olho Pro Shinpei Quem é o Shinpei O que ele fez em Tóquio Será que ele fez em Tóquio Será que a família dele Tem alguma coisa envolvida O pai da Ushio Não parece ter nada envolvido Mas o pai do Soul Aquele médico que passou ali Que eu acho que é pai do Soul Na verdade Parece ter alguma coisa envolvida Ele sabe de alguma coisa E eu não achei que ali Fosse uma sombra De toda forma Esse episódio foi muito interessante Foi muito brisa louca Esse anime tá uma brisa Muito louca E talvez o objetivo maior Da sombra Seja fome Se alimentar de alguma coisa Porque da mesma forma Que nós humanos A gente precisa comer A gente sente a necessidade de comer A gente pode até pensar assim Pô, mas por comida Bom, comida é um dos grandes exemplos De como o ser humano sobrevive Sem comida a gente não sobrevive Então da mesma forma Sombras sem comida Não sobrevivem O seu objetivo maior é Sobrevivência Pra ter a sobrevivência Precisam comer os humanos Parece ser isso Então eu tô teorizando Vai saber, né? De toda forma Mano Joe aqui Está vazando Foram esses os meus comentários Sobre esse episódio E sobre tudo que aconteceu Sobre tudo que pode acontecer Eu gostaria de saber As suas teorias também, viu? E Mano Joe aqui Vai vazar Beleza? Muito obrigado Mais uma vez E adiós Boa!